Quantas coisas acontecem enquanto o almoço não fica pronto? O pai vai no chão, as crianças tomam banho de banheira, a avó faz tranças e o bebê pirraça. Enquanto o almoço não fica pronto, descreve uma manhã qualquer que pode ser na casa de qualquer um de nós. Com isso, a autora descreve traços e cores da cultura popular brasileira. Disponível em focaquia.com.br